E eu que inventei de fazer a pipa mais doida desse mundo, rapaz E pelos que vocês me mandaram aqui nos comentários É essa aqui, ó Pipa Pião Treme Treme Não, e na moral, eu só queria saber de onde vocês tiram esses nomes e essas pipas aqui Porque, ó Essa aqui eu até entendo que ela parece um pião ali Pelo nome Pião Treme Treme Agora, esse Treme Treme aí eu não entendi não, meu amigo O que que esse negócio faz? Joga de ladinho? Não, porque era só o que me faltava Depois dessa eu quero ver Pra fazer ela aqui também não tinha muito segredo não Eu peguei a minha do Bob Esponja ali Que era do vídeo passado E basicamente é a mesma coisa Nós só vamos pegar duas varetas Que é a de cima ali onde é envergado Essa aqui é reta É, mas tava bom de mapa ser verdade Nesse meio termo eu ainda descobri Que ainda tinha que fazer esse biquinho aí de 10 centímetros Pra ela jogar de ladinho bonito mesmo Senão esse negócio não treme E eu também tava dando uma olhadinha aqui, rapaz Essa aqui não é igual a outra não Ela tem que fazer na linha mesmo Porque aquela outra lá nós só passava a fita no plástico E rapaz, tava pronta E nessa hora aí eu tava pensando naquele ditado Quando tá muito fácil, tá errado, meu amigo E o difícil agora é fazer esse negócio subir aí Porque pela estrutura dela aí Eu não tava botando fé não E eu vou fazer essa encapação aí também Porque vocês viram ali atrás que o céu tava azulzinho Ela resolveu voar, que eu duvido muito Aí nós vai enxergar também, né Inclusive o 6 aí que tá do outro lado da tela, né Não sei se vocês repararam também Mas esse negócio aqui ficou parecendo a pipa do emoji Depois de mó trampo fazendo isso aqui Eu ainda tô encolcado com esse negócio do treme-treme Então quem souber desse negócio do treme-treme aí Comenta aí e fica esperto aí Que nós vai testar esse negócio, hein